Oi, gente! E muito bem-vindos a um novo vídeo do canal de Brinquedos em Português. Vou chegar à câmera bem devagarzinho, porque hoje eu vou fazer o monstro tomar um susto. Então, vamos se aproximando bem devagarzinho. Passam silêncio. Um, dois, três e... Ei, monstro! O que é? Você não leva susto? Não, nunca leva susto. Percebi, a gente nunca consegue te assustar. É, só se você tiver. Desculpa. Eu não tenho biscoito. Ah, não acredito. Como você não tem biscoito? É, não tenho, mas eu tenho macarrão. Macarrão é bom. Você topa comer macarrão? Sim. Macarrão é bom também. Então tá. Então eu vou fazer espaguetes pra você hoje. Hum, espaguetes. Eu gosto de espaguete. Tá. Então você me ajuda. Ajuda, sim. Depois eu posso até fazer um biscoito pra você. Biscoito? Que é biscoito. Me dá biscoito. Me dá biscoito. É, mas... Só depois. Agora nós vamos fazer macarrão. Tá bom. Pra mim não tem problema nenhum. Você já conhece a fábrica de macarrão? Macarrão? Eu gosto, gosto de macarrão. É, mas é uma fábrica de macarrão. Você vai adorar. Ah, a fábrica? Sim. Vou adorar mesmo. Então, vamos pra lá. Vamos pra fábrica. Então, gente. Aqui já tá a fábrica desmontada. É esse kit aqui da Play Doh. Fábrica de macarrão. É... Aqui tá a fábrica de espaguetes. A tradução. E é o que nós vamos fazer pro come-come comer hoje. É esse kit aqui. Ah, acho bom. Oba! Gostei dessa fábrica. Fábrica eu gosto. Nós já levamos o come-come pra comer na fábrica de bombons. E agora vamos levar ele pra comer na fábrica de macarrão. Vou começar então com essa massinha aqui. Tem duas aqui amarelas. A verde e a laranja. E dois pratinhos pra fazer o macarrão de diferentes formatos. Olha só. Mais uma vez. E aqui algumas decorações e... Recheios pra colocar no macarrão. Vamos lá, então. Como eu tinha falado, vou pegar essa massinha aqui. Vou fazer um rolinho com ela. Amassar bem. Pra que ela caiba ali na fábrica de macarrão. Que a gente tem que colocar ali naquele cone. Música... Agora eu vou fazer desse formato. Então eu vou encaixar aqui o prato de macarrão. E aí, conforme eu apertar aqui, o macarrão já vai saindo no prato. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Opa, deixa eu prender bem o prato aqui. Música... Ah, tem que girar, eu acho. Isso. É só girar. Música... Ah, agora sim. Ele tá bem frio. Música... E olha o macarrão já ficando pronto no prato. Música... Música... E olha o macarrão já ficando pronto no prato. Música... E olha o macarrão já ficando pronto no prato. Música... Música... E olha o macarrão já ficando pronto no prato. Música... Tchau. Tchau. Bom pessoal, o nosso super macarrão já está pronto e agora vamos dar para o come, come, comer. Ele já está ansioso e preparado. Gente, estou com fome, muita fome, muita, muita fome. É, nós fizemos um macarrão com bastante legumes. Ah, adoro. Aqui está. Qual dos dois você vai querer primeiro? Um. Bastante molho também. Quero qualquer um. Ok, então, vamos começar por esse aqui. Abra o bocão. E lá vai o primeiro pedaço, hein? Deixa eu ver aqui, um pouquinho de molho e um pouquinho de espaguete. Que tal, hein? Opa. Não, 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 não. Deixa eu te ajudar. Não, 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 não. Hum, muito bom, hein? Muito bom. Agora, vamos pegar um pouquinho aqui desse brócolis. Olha, um garfão. Abre bem a boca, hein? Hum, 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 hum. Opa, mastiga mais. Ah, que delícia. Quero mais macarrão. Que bom, hein, monstro. Porque o macarrão, ele é bem gostoso E alimenta mais do que só biscoito, hein? Come tudinho Ok, tudo bem E mais um pouquinho Para você terminar Hum, você ainda está com fome? Porque você já comeu bastante, hein? Eu ainda tenho fome Nossa, mas... Fome? É, de biscoito Me dá biscoito Hum, não temos Temos um outro prato de macarrão E ainda sobrou um pouquinho desse aqui Ah, pode ser Abre o bocão E olha, limpou o prato, hein? Mais um pouquinho Mais um pouquinho Não, não, não Não, não, não Esse também tem um pouquinho de salada Eu acho que é bom você comer E um pouquinho de molho Hum, parece delicioso Ok Eu consigo comer mais Sério? Sim, eu estou com bastante fome Nossa, você não tem fundo, né? Então tá Eu vou fazer mais ainda Para você comer depois Bom, gente Essa foi a fábrica de espaguetes Que o nosso O nosso espaguete aqui Foi aprovado pelo Come Come Sim, estava muito bom Uma delícia Espero que vocês também Tenham curtido Se curtiram Deixem o seu curtir Aí no vídeo E se inscrevam no canal Para não perder nenhuma novidade Até a próxima Tchau Tchau